Fala meus amigos, tudo bom? Aqui é o Ian Afonso, eu sou cirurgião dentista. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho de como eu passo as orientações e quais são as orientações que eu passo para os meus pacientes para o uso de clareamento caseiro, tá certo? Bem, eu sempre dou aqui para os meus pacientes, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, essa caixinha. Nessa caixinha eu peço para o paciente guardar a pontinha, tá vendo? Ele guarda a pontinha para encaixar na seringa, que é a seringa que eu dou para os meus pacientes. A gente sempre encaixa a pontinha aqui na seringa, aqui no caso eu estou usando um peróxido carbamida 16%, tá bom? A gente normalmente pode utilizar entre 10, 16 ou 22%. Essas aqui são as minhas plaquinhas, tá vendo? Estou fazendo, estou utilizando e a gente sempre começa colocando uma gotinha bem pequenininha aqui, assim, para ver se vocês conseguem observar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma posição, aí, beleza. Uma gotinha bem pequenininha em cada dente, suficiente somente para cobrir aquele dente, tá certo? Então, uma pequena gotinha, a gente vai colocando e a gente observa sempre o sorriso do paciente. Então, por exemplo, se você tem um sorrisão que mostra até o molar, então a gente vai fazer, colocar a gotinha até o molar. Se a gente só tem um sorriso de canino a canino, ou sorriso igual ao meu, que é de pré-pré, a gente só coloca nos pré-mulares e pula os últimos dois dentes, que são os mulares, tá bom? Então, depois de colocar o clareador, a gente insere a moldeirinha na boca, tá certo? Essa moldeirinha, a gente não deve ultrapassar o uso de duas horas diárias, tá certo? Por quê? Porque duas horas já é o suficiente, que mostram os artigos científicos, já é o suficiente para a gente ter um clareamento caseiro suficiente, tá certo? Se você ultrapassar essas duas horas, eu mesmo estou usando agora, se eu ultrapassar essas duas horas, eu já começo a sentir muita sensibilidade, eu já começo a utilizar, já começo a sentir muita dor nos meus dentes. Por isso, não ultrapassar duas horas por dia, não dormir com a placa. Às vezes eu durmo, esqueço de tirar a placa, durmo e sinto muita dor durante a noite e, geralmente, quando sente dor, eu sempre recomendo para os meus pacientes pular um dia de clareamento. Então, fez hoje, ficou muito tempo, sentiu dor, pula um dia de clareamento e não utiliza o gel no dia seguinte, tá certo? Outra dica, comprar uma pasta de dente para os dentes sensíveis, tá bom? Você vai escovar bem seus dentes antes de utilizar a plaquinha, coloco a plaquinha, utilizo as duas horas, tiro a plaquinha, escovo de novo, isso vai ajudar a não sentir sensibilidade nos dentes, tá bom? A outra dica que eu dou para os meus pacientes é sempre lavar bem essa plaquinha. Você viu que eu utilizei? Quando eu colocar aqui na minha boca e tirar, eu recomendo o paciente lavar bem a plaquinha, senão essa plaquinha vai ficando amarelada, você pode utilizar outras vezes, tá certo? Por quanto tempo a gente faz esse clareamento? Eu faço por pelo menos 20 dias, acompanho o nosso paciente. Meu paciente tem que utilizar essa placa por 20 dias e ir voltando no consultório ou de 15 em 15 ou de 7 em 7 dias para eu ver como é que está o clareamento, tá certo? Aqui a gente também pode, aqui no caso eu estou utilizando 16% peróxido de carbamida, a gente pode associar, utilizar uma porcentagem mais fraca se o paciente estiver sentindo muita dor, sensibilidade nos dentes, ou utilizar uma porcentagem mais forte se ele estiver se sentindo bem. Mas normalmente eu não passo 16%, é muito raro eu utilizar 22%, normalmente eu fico na 16% ou vou na de 10%, tá bom? A diferença principal, eu vou deixar aqui o link do meu outro vídeo em que eu falo tudo mesmo, explico tudo de clareamento, entre o clareamento de consultório e o clareamento caseiro, o clareamento de consultório é um gel muito mais potente, tá certo? É um gel que ele é quebrado em peróxido de, é um gel que chama peróxido de hidrogênio, que é o mesmo que o peróxido de carbamida, a diferença é que a carbamida ela é quebrada em hidrogênio, só que o hidrogênio é muito fraco, eu não sei falar o certo quanto que 16% equivaleria ao hidrogênio, mas seria, vou chutar aqui um valor, seria tipo 4%, entendeu? Então, o de consultório a gente já usa um peróxido de hidrogênio a mais de 30%, ou seja, é muito mais forte o gel, o peróxido que a gente utiliza no consultório. Então, muitos pacientes, às vezes, sem sensibilidade, então a gente já passa diretamente para o clareamento caseiro, tá bom? Clareamento em casa. Outra dica que eu dou, antigamente se falava muito que não poderia tomar café, não poderia tomar vinho durante o tratamento com clareadores, hoje a gente sabe que não, que isso não afeta, não vai afetar o resultado final, utilizar gel, utilizar, fazer o clareamento tomando café ou fazer o clareamento tomando vinho, isso não vai atrapalhar o resultado final, porém, seus dentes vão ficar amarelados mais rápido, se você consome, por exemplo, eu consumo muito café, meus dentes, eles amarelam mais rápido do que, por exemplo, uma pessoa que não consome café, que não consome vinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo a pergunta de vocês. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui novamente para vocês acessarem o meu vídeo completo sobre clareamento dental e se vocês quiserem mais informações sobre procedimentos estéticos dentários, está aqui o link do meu acompanhamento que eu faço online e dou dicas sobre tratamentos odontológicos, sobre como cuidar bem dos dentes, como a gente tem uma saúde oral perfeita, tá bom? Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.